Olá apaixonados pelo futebol, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo mais um vídeo do canal Deixe o seu joinha, seu gostei, seu like ajuda o canal a crescer, dá uma moral, se inscreve aí e vamos ao assunto Fluminense campeão da Recopa depois de estar perdendo por 1x0 no placar agregado final do segundo tempo Conseguiu um gol de cabeça de John Arias e na sequência quando entrou Renato Augusto, Guga e Marcelo Foi um arrebento, daí só foi ataque e o LD1 não conseguiu segurar o Fluminense O debate esportivo analisou a vitória, o título do Fluminense que fechou o ciclo com chave de ouro É isso aí, os créditos ao Redação Esporte TV da Rede Globo, um abraço a todos, vamos para o vídeo Quero mostrar, na verdade, as manchetes dos jornais que falam sobre a vitória do Fluminense Vence o Fluminense, o Globo pegou um trechinho do ímã, com dois gols diárias, picolou a derrota LD1 e conquista a Recopa Esse é o dia que a gente mostrou também na abertura do programa, né, a fusão espanta fantasma e fatura a Recopa Tinha muito isso envolvido também, né, tinha muito, se livrar da LD1 como essa pedra no sapato Pelo menos dá uma resposta, é lógico, como o Tim disse, né, ganhar a Recopa não é o equivalente a perder a Libertadores e a Sul-Americana Mas assim, é um momento de imposição sobre esse adversário que roubou os dois títulos, né E o Extra disse que o Fluminense é muito campeão, é campeão da Libertadores e confirma o título na Recopa Na verdade, né, esse confronto tem mais a perder para o campeão da Libertadores, né Porque deveria ser, como o Tim disse, uma partida de confirmação, né, uma partida não, né, porque é ida e volta, né, um mata-mata de confirmação da superioridade E o Fluminense teve suas dificuldades, né, mas impôs a qualidade nem só do time, né, impôs a qualidade do grupo Imagino, isso foi reconhecido até pelo treinador da LD1 Imagino, você é um cara de ecuador, né, de liga, e você resistiu quase 70 minutos Aí, olha para o banco, aí está entrando o Marcelo, o Renato Augusto e o Douglas Costa O desequilíbrio entre os grandes... Três jogadores que os adversários já viram em Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira, né O desequilíbrio entre o grande clube brasileiro hoje em dia e o clube de outro país de América do Sul É a mesma coisa de desequilíbrio entre Fluminense e Manchester City Só que a gente viu esse desequilíbrio em campo muito mais com City contra Fluminense Você acha que é do mesmo tamanho, da mesma proporção? Acho, acho, acho Três jogadores entrando do banco Contra uma liga Eu, liga E com certeza, com certeza absoluta É menos forte do que o time que ganhou a Sul-Americana Com certeza Perdeu jogadores Perdeu a peça-chave para ontem, que é a Ibarra Que é velocista A minha expectativa era uma vitória folgada de Fluminense Justamente pela falta de contra-ataque Em velocidade Da liga Parabéns para o título Foi merecido e muito suado Mas tem que confessar que eu não vi uma boa atuação ontem Eu sei que o final não é para jogar, é para ganhar Mas era também, assim, é um período da temporada em que já se espera uma grande atuação De um time como o Fluminense Lembrando que o Fluminense foi o time que começou mais tarde a temporada no futebol brasileiro Justamente por causa do Mundial Também lembrando que a liga está jogando os seus primeiros jogos A vantagem de Fluminense, isso é o nome O que você falou é da atuação do Fluminense No confronto, evidentemente, a gente tem que levar em consideração também Que são os dois primeiros jogos da LDU no ano Sim, porque o Campeonato de Ecuador está começando mais tarde do que no Mal Por causa do problema social do país Então estava tudo fora a altitude de Quito no primeiro jogo Estava tudo a favor de Fluminense Que ganhou com muitos méritos Mas eu não gostei muito da atuação O modelo de ontem Não foi um Fluminense que jogou a redor da bola O Diniz estava procurando amplitude Porque ele sabia que a liga veio para defender Então ele estava querendo ganhar com amplitude Então O problema Bem no início Se não tem cruzamento de lado esquerdo Mas ele não tem Porque Keno é destro O lateral Diogo Barbosa estava indo por dentro Com Keno por fora E também Eu acho que o time Caiu um pouco Na armadilha Às vezes quando tu está fazendo uma coisa não posicional Porque o jogo posicional É calculado para cada jogador Ele tem Um leque de opções para dar o passe A coisa de Fluminense é menos estrutural Mas é interessante por isso Mas eu acho que caiu na armadilha De ter um excesso de jogador na linha da frente da bola Então Muitas vezes Tinha uma linha lá de cinco Lá Com Ganso Eu acho que no primeiro tempo Foi avançado demais Felipe Melo Estava tentando criar As jogadas O jogador não é Um não está operando um ângulo de outro Então era difícil ter a fluidez necessária Ele estava bem sucedido Em obrigar a Fluminense a tocar a bola Para o lado Tentar provocar o erro E vai na contra Só que sem a velocidade Para fazer isso Para tornar isso em perigo Melhorou Intervalo Ele tirou Felipe Melo Ganso recuou Para ter o papel dele Que é por trás da linha da bola Tentando Mas não tinha muitas combinações rápidas E contra uma defesa disso Precisa de combinações rápidas Até a entrada de Renato Renato mudou o jogo Tipo Às vezes De repente Parceria ele com Douglas Costa Uma coisa que eu escrevi No início do jogo Primeiro tempo A Liga tem grandes problemas Defendendo a segunda trave Com cruzamento de lado direito E aí Quando o Arias foi para lá Foi aí que finalmente Chegou o gol Salvador Com cruzamento Samuel Xavier Para Segunda trave A Liga estava com grandes problemas Defendendo isso aí Porque O lateral lá Quinteiro Ele não sabe se ele Ele deveria ficar com o homem Na segunda trave Ou se ele precisa ajudar Ajudar lá no meio Então Finalmente Achou Achou isso o gol Quando tu estava pensando Caraca Caraca Isso vai ser 20 minutos De sofrimento puro Aí É 76 A minha O meu grande desejo Eu não quero prorrogação Por favor Porque não é justo com os jogadores Não é justo É verdade Quando o Arias fez o gol Foi um alívio Porque estava um Deus nos acuda Estava um desespero Todo mundo achando que Já era para o Fluminense Mas Quando entrou Aquele Aquele quarteto Ali Guga Douglas Costa Marcelo Renato Augusto Aí o Fluminense Jogou melhor Do que estava jogando Final do mês Temos faturas Para mandar E tal A favor A favor Desde o futebol Eu não quero prorrogação O pênalti Foi pênalti É Não pode pisar no pé do amiguinho Não Não Mas foi aquela lance Mas com aquela intensidade Eu acho que para o lado da liga É um pouco frustrante Porque é um lance que não tem Nenhum perigo do gol Mas foi Mas é zagueiro chegando atrasado Às vezes o zagueiro chega atrasado Numa jogada que não é perigosa Mas o pênalti não leva isso em conta Não Não Foi um lance Um jogador cansado Ah sim Isso é o cansaço De De tentar segurar Tanto tempo Com um time refrescado Marcelo Renato Augusto É Douglas Costa Imagina Imagina o desespero Dos caras Olham para o banco Caraca Tem isso É um desequilíbrio Muito forte Agora Olhar Marcelo Douglas Costa E Renato Augusto Na beira do campo Talvez seja O começo De um retrato Do que vai ser o Fluminense Nessa temporada Eu não estou querendo dizer com isso Que esses três vão ser reservas Mas que hoje O Fluminense tem um elenco Tem uma frase que se usa Que eu nunca Uma expressão Perdão Que eu nunca entendi muito bem A origem dela Elenco com profundidade Por que a gente já resolveu Usar a expressão Profundidade Para falar de um elenco Que tem Boas opções Ou muitas opções Um elenco Que consegue Juntar quantidade E qualidade E é o que o Fluminense Está tentando Para essa temporada Jogadores que não necessariamente Vão ter intensidade física Para jogar 90 minutos Mas que enquanto Estiverem em campo Seja no começo Seja no fim Não é questão De quem vai começar E quem vai terminar De meio campo Para frente É riquíssimo Incluindo o Marcelo Com peça de ataque Mais do que uma peça De defesa Pode botar o Marcelo Uma conta do meio De campo para frente Não é riquíssimo Mas também Eu modelo Esse jogo E os dois jogos De Bragantino Na Libertadores Eu modelo O que Eu acho que vai ser Libertadores Daqui em diante Porque o adversário Não pode competir Na luta aberta O adversário Precisa Abordar Esse desequilíbrio Defender no primeiro O time de Colômbia Águilas Douradas Defendeu muito bem Contra o Bragantino Que quase não tem oportunidade De dois jogos A Liga defendeu De uma certa maneira Foi heroica A defesa Da Liga Ontem Mas eu não vejo Outro caminho Para os outros times Na Libertadores Porque o desequilíbrio Entre eles E os times brasileiros Agora Ficou muito grande Essa é uma abordagem Interessante A gente vai ter Algumas coisas Para observar aí Se todos os times Vão tentar adotar Essa postura Porque de fato Não dá para um time Não sei nem se dá Para um time argentino Hoje Encarar um brasileiro Vamos Só tem um argentino Este ano Que estava na Libertadores Ano passado E talvez o único Com condições De fazer jogo Igual para igual Os outros Não vejo outro caminho A não ser Fecha a cozinha Fecha a casa E fica risando Escondendo uma bola Dá duas voltas Na chave É o que se diz Dos mineiros Mineiro é muito Precavido Por isso dá duas voltas Na chave É o que eu Encontro os brasileiros Em geral Porque tem mais A tal da profundidade Do elenco É isso aí Grande Tim Bicori Jornalista inglês Que analisou O jogo do Fluminense E o Haja coração Mas quando entrou Marcelo Douglas Costa E Renato Augusto O jogo mudou E fluiu tudo Graças a Deus Os dois gols Veio É o que precisava Se livrou dos pênaltis Foi campeão E fechou um ciclo Que jamais será esquecido Isso aí Espero que gostem do vídeo Deixe seu like Seu gostei Se inscreva E para dar uma moral Para o canal Um abraço a todos Os créditos do vídeo Do Redação Esporte Um abraço a todos Até o próximo vídeo